Let's play Kung Lao With Kung Lao Both Kung Laos Tem mais watch time Ohhhh Ohhhh Yool Solta it Ohhhh Vou tirar o chapéu, né? Vamos ver o que que... Opa, ai, ai, ok. É, tomou um banho, né? Mano, essa lâmina tem que ser muito afiada pra ele só jogar esse chapéu e ele cortar um corpo feito uma manteiga. Uma manteiguinha daquelas que tá meio que morna, tá no calorzinho. Essa pasta fala que ela... Já passa, assim, meio dobrando. A gente sabe que você tirou uma lâmina de manteiga, mas ela já tá... Já é uma pasta, praticamente. Agora começou a bugar. Por que que ele tá agindo como zoner? Ele não pode agir como zoner. Não vai, não vai ser descanto, não, velho. Seca aí. Eu, hein? aaaaaaaaaaaaaa nossa falar que esse eu gostei muito o é, no Johnny Cage eu dei bastante dano, né? será que é um counter? aaaah aaaaaaa aaaaah o Kumau ganha a vitória Kung Lao, use Kung Lao, it's very effective. Não, alguma coisa eu tô perdendo aqui, eu sinto que esse ataque pode pumbar, não sei, pega, certo, toma, Você não pode botar aqui, você pode botar aqui, eu sinto que não faz aondeira, porque se você não consegue, took it out, você pode botar aqui, você pode botar aqui. e ao e aí e a prioridade de chapéus fez efeito viu E aí ok bom eu tenho um porra dos corpos não é tá mesmo e não disse parte aí tem um quenio na frente fácil é alguma coisa a ver com empurrar bom então vamos empurrar E aí E aí E aí E aí e assim é mais fácil porra né não calma aí fica no lugar e meu saco não é o que eu falei mas eu sei lá às vezes você tá presente às vezes não bom então vou na ideia do que que melhor dá para fazer e não saiu brutalmente porque eu esqueci de ver o detalhe né e eu tinha que apertar baixo baixo óbvio e eu deixei de fazer isso e eu espero que o negócio tenha resolvido porque senão e item é um frango um frango é um item chave e igual eu te perguntei se sumiu você tava jogando suíte ou tava fazendo outra coisa se não respondeu entendeu então e às vezes eu tenho que me virar né e aí e a funcionou o ok uma skin do Lee King, legal, e um talismã, já que tem outro bala ali na beirada e um talismã, já que tem outro bala ali na beirada